Música Olá amigos, o mesmo Deus de Davi, aquele que dá provações sabendo a medida delas e que se compadece dos servos sustentando-os e livrando-os, é o mesmo Deus de hoje. Seus métodos e objetivos também são os mesmos. Ele também nos ensina por meio das dificuldades, mas nunca nos abandona. Nos lembra da sua constante presença e da necessidade que temos de depender dele e nos protege do mal. Eu aprendi em Salmo 60 que mesmo diante das provações e lutas, temos que seguir em frente, pois o cansaço vem, mas nosso Deus nos sustenta e renova nossas forças, nos impedindo de cair. Amém? Amanhã leremos Salmo 61. Até lá! Tchau! 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 Tchau!